Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós vamos testar pela primeira vez o recém-chegado jogo, né? Pra Playstation 5 na Plus de nome... Drenão, né? Destruction All-Stars. Tá escrito ali onde as estrelas e os carros colidem. Galera, eu não faço ideia de como é esse jogo, embora já tenha visto trailers e tal, pá. É, mas a pegada mesmo, né? Não sei se vamos conseguir jogar single player, se é só multiplayer, não sei. Eu tô muito curioso e te convido a conhecer junto do Liu. Bora lá? Vamos! Já aproveita e deixa o seu like que é gratuito, é rapidinho, não custa nada e ajuda muito o trabalho que a gente faz aqui. Se você ainda não for inscrito do canal, meu, vai lá, ajuda a gente. Se inscreva e marque o sininho também pra não perder nenhum dos conteúdos, beleza? Então vamos deixar a legenda ligada aqui. Português, brasileiro... Olha, já tô sentindo um bagulho bacana aqui, ó. Cada vez que eu mexo nisso aqui, o DualSense já dá uma tremidinha diferente, ó. Legal, legal, legal. Jogo feito inteiramente, né? Pro console, Playstation 5 é outra coisa, mano. Assim como Astros Playroom... Cara, com certeza esse jogo aqui vai ter muita funcionalidade pro DualSense. Pelo menos é o que eu acho, né? Eu já senti aqui. Então tá aí, Destruction All Stars. Bora! Esse jogo tem uma carinha de jogo da... Opa, depois eu falo. Tem uma cara de jogo da Ubi, né? 3, 2, 1... Eita, pega. Bem-vindo. Siga os tutoriais pra aprender os princípios básicos, ok? Golpear. Destrua. Evadia. Capturar. Eita, mano. Já caímos aqui no rolê. É, galera. Realmente... Cada batidinha do pé do cara no chão... Eu já sinto aqui no DualSense alguma coisa. Tá, então vamos escolher um carro. Entrar no veículo, beleza. Tá. Beleza. Deve ser os tutoriaizinhos... Deve não. É os tutoriaizinhos básicos, né? Tá. 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 Marcha Ré. Ok. Tá. Tá. O freio de mão. Beleza. Mano, é controle bem básico. De boa. Beleza. Beleza. A vida do seu veículo é mostrada no HUD. Ali embaixo, né? Deve ser. Tá. E aí? Ah, olha aí. Dá pra ver aqui, ó. Ok. Toque pra frente pra usar o impulso aumentando sua velocidade e causar mais dano. Ok. Ah. 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 Saquei, mano. E aí? Tem que atropelar essa galera? Será? Ah, tá. Lateral. Ok. Pra bater, né? Eu acho que é isso. Dirija contra o veículo de um adversário pra testar suas habilidades. Beleza. Cara, isso aqui tem... Pera aí. Pra ejetar... Tá. Ah. Ah, agora vai mostrar os... Beleza. Coletar esses lances aqui, né? Ah. Mano, olha esse carro. Tá. E aí? Ah, tá. Evadiram o adversário. Vamos lá, vamos lá. Oh, caramba. Cadê o cara? Ali. Tá, mas os caras não vêm pra cima de mim, pô. Os caras não vêm pra cima de mim. Ah. Ah lá, os caras fogem de mim. Pô, mano. Vem. Quase. Vamos lá, vamos tentar pegar carona aqui. Não dá, velho. Vai, vai. Puta merda, mano. Se for pra depender de pegar uma carona... Vai. Agora foi. Aí. Orra, mano. Não, Calil. Não, Calil. Tá. Ativar o destruidor do personagem. R1. Ah, corre pra caramba. Puta merda. Tá, beleza, mano. Agora. Chamar o veículo heróico. Eita, mano. Olha esse carro. Tá. Tá, com ele a gente vai detonando todo mundo. Acho que é isso. Mano, isso aqui tudo é tutorial, velho, ainda. Beleza, mano. Beleza. Tá, eu acho que agora vai, né? Aqui eu já tô jogando. Agora aqui já é pra valer. Aê. Agora o carro fica fodão. Puta merda. Vai, vai, vai. Volta, 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 volta. Ah, mano. Eu vou me divertir pra caramba nesse negócio. Ah, e os caras eu acho que não me vê, né? Ah, e a vida do meu carro ali, ó. Então, beleza. Eu vou ter que sair, mano. Aê. Aê. Nossa, mano. Vai, 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 vai. Nossa. Puta, passa, passa, passa. Vai. Já era. Mano, tamo em segundo, velho. Vai, 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 vai aqui. Aquela ali, ó Tá quase indo, ó Aí Estamos em primeiro lugar Mano, vamos ganhar Pega o meu carro Massacration Cadê ele? Aqui Mano, esse carro é demais Vem cá, safado É você É você É você É você É você Aê Destruiu Nossa, velho E ainda aqui é contra-bote, eu acho, né Depois que vem o multiplayer legal mesmo ainda Mano, gostei desse negócio, velho Vamos ganhar, vamos ganhar Yeah Mexe, moleque Muito bom, muito bom, muito bom Bom Agora que a gente já sabe qual é que é, né Dá pra fazer aí o multijogador e tal O arcade Série de desafios Mano, vamos tentar um multiplayer, vai Vamos ver se deve Tomara que não demore muito, né Pô, tem bastante gente que deve estar jogando agora Eu tô aproveitando meu horário de almoço, velho Pra almoçar o quê? Almoçar não dá XP, tá ligado Vamos ver, vamos ver Tomara que tenha mais gente testando agora também Sério, mano Não tem ninguém Opa Aí Entrou Bora Ó, existem vários personagens, caras Olha que legal Vai essa mina, curti Aqui, em frente de uma audiência Bem-vindos ao Tóquio Gearbox Passenger Shifo É Mãe estilosa Partiu Bora, cambada Agora é pra valer Uh 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 Nossa, moleque Ah, que da hora Espera aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pum Quase Toma Caramba Caramba, eu tô apanhando Sai, 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 sai Vamos lá Aqui Aqui Aí Aí Galera, o jogo é divertido Velho Puta Filho da mãe Putz, olha Passei Passei Aí Pegou Ha, ha, ha Moleque Ai, caramba Meu Deus Vai, 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 vai É meu Mano, a gente tá longe Caramba Caramba, mano Eu já vou pro saco Ô, louco Mano É difícil Não, Calil O que você fez? Mano Pega o carro Nossa Detonaram o meu carro Maluco Pega, pega, pega Velho Ô, não tem graça, não Olha meu carro, mano Já era Volta Vai, vai lá Putz, subiu o carro Opa Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Sai, mané Filho da mãe Putz, ô Ô, galera O bagulho é mais difícil Velho Bem mais difícil Vai, esse aqui é meu Aê Aê Putz, merda Putz, merda Galera lisa Putz, ferrou Meu pneu Meu pneu Já era, mano Pô Nossa Mano Vai, vai, vai Vai que dá Vai, pega, pega, pega Pega, pega, pega Isso Ah, mas já Isso aqui é Que loucura, velho Aê Mas já era Olha só Minha Minha pontuação Nenhum milagre Me salva Mas Droga Pô, galera Este É Destruction All Stars Galera, gostei Demais Gostei Demais Vou tá jogando isso aqui em live com vocês Provavelmente hoje ainda Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like aqui Comenta também Desculpe, né Não fazer um gameplay caprichado E um pouquinho mais longo Porque realmente Como eu falei Eu tô no horário de almoço Não dá pra avançar muito Mas enfim Bora jogar Se você tem Playstation 5, cara Depois Me adiciona aí Gamer Liu Não tem como errar Vai ser demais A gente tá jogando juntos aqui em live Beleza? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Tchau 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 Tchau